Vamos resolver equações quadráticas por decomposição em produto de fatores. Imaginemos que tínhamos x² mais 4x igual a 21. O nosso primeiro impulso seria tentar pôr o x em evidência e definir a equação como igual a 21. Mas isso não levaria a uma boa solução. Provavelmente acabariam por fazer algo errado. O que temos de fazer aqui é pôr toda a expressão quadrática num dos membros da equação. Vamos passá-la toda para o primeiro membro. Vamos subtrair 21 a ambos os lados da equação. No lado esquerdo ficamos com x² mais 4x menos 21. E o lado direito fica igual a zero. Neste caso, ficamos com uma expressão quadrática igual a zero. Para resolver isso, temos de compor a expressão quadrática num produto de fatores. para podermos dizer que cada um dos fatores pode ser igual a zero. Como podemos fatorizar isto? Vimos no último vídeo que temos de encontrar dois números cujo produto seja igual a menos 21 e cuja soma seja igual a 4. Isto é igual a A mais B, que tem de ser igual a 4. Como o produto é negativo, os fatores terão de ter sinais diferentes. Portanto, vejamos. Os números que me vêm logo à cabeça são 7 e 3. Se tivermos menos 7 e 3, a soma é menos 4. Então, experimentemos 7 e menos 3. A e B são 7 e menos 3. Vamos calcular o produto. Dá menos 21. Quando somados, o resultado é 4. Significa que podemos reescrever esta equação assim. x mais 7 vezes x menos 3 é igual a zero. Agora, podemos resolver isto dizendo que temos dois fatores, o produto é igual a zero, portanto, pelo menos um deles tem de ser igual a zero. Significa que x mais 7 é igual a zero. Isto é um x. Ou x menos 3 é igual a zero. Subtraímos 7 a ambos os lados desta equação e dá x igual a menos 7. E aqui, adicionamos 3 a ambos os lados da equação e dá x igual a 3. Ambos os números são soluções desta equação. Experimentem. Façamos com o menos 7. Menos 7 ao quadrado é 49. 49. Menos 7 vezes 4 é menos 28, o que dá, de facto, 21. Deixo o 3 para vocês experimentarem. Não. Pensando melhor, vamos fazer agora e pronto. 3 ao quadrado é 9. Mais 4 vezes 3, que é 12. Dá, de facto, 21. Façamos mais alguns exercícios. Suponhamos que temos x ao quadrado mais 49 é igual a 14x. Volto a frisar. Sempre que virem algo deste género, passem todos os termos para um dos lados da equação e fiquem apenas com zero no outro lado. É a melhor maneira de resolver uma equação quadrática. Vamos subtrair 14x a ambos os lados. Podemos reescrever isto assim. x ao quadrado menos 14x mais 49 é igual a zero. Como é evidente, 14x menos 14x é zero. Esta expressão menos 14x é esta expressão. Agora só temos de ver qual é o par de números cujo produto é 49 e cuja soma é menos 14. Em primeiro lugar, tem de ter o mesmo sinal, uma vez que este número é positivo. Por outro lado, serão ambos negativos, já que a soma é negativa. E passa-se aqui algo interessante. 49 é um quadrado perfeito. Os seus divisores são 1, 7 e 49. Talvez 7d, ou melhor ainda, talvez menos 7d. E dá. Menos 7 vezes menos 7 é igual a 49. E menos 7 mais menos 7 é menos 14. Temos aquele padrão. 2 vezes um número e, depois, esse número ao quadrado. Estamos perante um quadrado perfeito. Isto é igual a x menos 7 vezes x menos 7, que é igual a zero. Não nos podemos esquecer disso. Ou podemos escrever isto como x menos 7 ao quadrado é igual a zero. Estamos, portanto, perante um quadrado de um binómio. E se x menos 7 ao quadrado é igual a zero, podemos concluir que o próprio x menos 7 tem de ser igual a zero. Podíamos dizer x menos 7 é igual a zero ou x menos 7 é igual a zero, mas seria redundante. Fica, então, simplesmente, x menos 7 é zero. Adicionamos 7 a ambos os lados e dá x igual a 7. Tem apenas uma solução. Vamos resolver mais um. Passemos a outro. Vou fazê-lo a magenta. Outro exercício. Imaginemos que tínhamos x ao quadrado menos 64 igual a zero. Isto parece interessante. Talvez já tenham visto como se resolve este. Não tem nenhum termo em x, mas podemos fazer com que passe a ter. Basta que reescrevamos assim. x ao quadrado mais 0x menos 64. Nesta situação, que dois números, quando multiplicados, dão menos 64 e quando somados dão zero. E, ao calcular o produto, o resultado é um número negativo. Isto é, A vezes B, um número negativo. Isto significa que os sinais são opostos. Portanto, são números de sinais opostos que, quando somados dão zero, A mais B é igual a zero, ou seja, A igual a menos B, são simétricos um do outro. estamos, portanto, perante o mesmo número em módulo, mas um é simétrico do outro. Quais podem ser? Se o módulo é o mesmo, mas um é simétrico do outro, 64 é 8 ao quadrado, mas é menos 64, então, talvez os números em causa sejam menos 8 e 8. Se somarmos os dois, dá, de facto, zero. Portanto, fica x menos 8 vezes x mais 8. Nem sempre é preciso fazer isto tudo que eu fiz. Basta que se lembrem de que A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, se virmos algo que se encaixe neste padrão, A ao quadrado menos B ao quadrado, podemos dizer que é igual a A mais B, A é x, B é 8, vezes A menos B. Vamos fazer mais alguns problemas gerais. Não vos vou dizer de que tipo são. imaginemos que temos x, vou usar outra cor, isto começa a ficar monótono. Imaginemos que temos x ao quadrado menos 24x mais 144 igual a zero. 144 é o mesmo que 12 ao quadrado. E isto é 2 vezes menos 12, ou seja, isto é menos 12 ao quadrado. Isto é menos 12 mais menos 12. Então, esta expressão pode ser reescrita assim, x menos 12 vezes x menos 12 ou x menos 12 ao quadrado. Pomos isto igual a zero. Isto é zero quando x menos 12 é igual a zero. Podemos dizer que qualquer uma das expressões é igual a zero, mas isto é exatamente o mesmo. Adicionamos 12 a ambos os lados da equação e dá x igual a 12. Acabei de perceber que neste exercício aqui em cima fiz a decomposição num produto de fatores, mas não resolvi a equação. Isto tem de ser igual a zero. Vamos voltar atrás a esta equação. Isto só poderá ser zero se x menos 8 for igual a zero ou x mais 8 for igual a zero. Se adicionarmos 8 a ambos os lados desta equação, dá x igual a 8. Se subtrairmos 8 a ambos os lados desta equação, dá x também pode ser igual a menos 8. Ok, vamos fazer mais um só para que fiquem com isto mesmo, mesmo muito bem sabido. Vamos fazer mais um. Suponhamos que temos 4x ao quadrado menos 25 igual a zero. Talvez já estejam a ver o padrão. Isto é a ao quadrado. a ao quadrado. Isto é b ao quadrado. Temos o padrão a ao quadrado menos b ao quadrado. Neste caso, a é igual a 2x, certo? Isto é 2x ao quadrado e b é igual a 5. Se tivermos a ao quadrado menos b ao quadrado, isto será igual a a mais b vezes a menos b. Nesta situação, isto quer dizer que 4x ao quadrado menos 25 ficará 2x mais 5 vezes 2x menos 5. E, claro, isto é igual a zero. Isto só será igual a zero se 2x mais 5 for igual a zero ou se 2x menos 5 for igual a zero. E agora podemos resolver cada uma das equações. Se subtrairmos 5 a ambos os lados, dá 2x igual a menos 5. Dividimos ambos os lados por 2 e uma das soluções é menos 5 meios. Aqui, se adicionarmos 5 a ambos os lados, fica 2x igual a 5 e se dividirmos ambos os lados por 2, dá que x também pode ser igual a 5 meios. Ambos os resultados satisfazem aquela equação.